E agora, sabor da terra! Bom gente, acompanhe essa receita especial. Quem fez foi o Sérgio Cleverton. E ela é campeã de visualização no nosso canal de YouTube com mais de um milhão de views. Dá uma espiada só, acompanhe e faça em casa. Estou aqui com o Cleverton Estebanato, nosso chefe oficial na cozinha oficial do RIC Rural. E vamos fazendo uma costela. Cleverton, você sabia que a costela é uma das carnes mais consumidas no Brasil? Não. Pois é, sabe por quê? É uma carne que não é de primeira. Sim. Antigamente, lá na época dos tropeiros, na época do Casa Grande Sem Zala, dos escravos, o patrão separava para ele, para a família dele, tudo que era carne nobre. E passava para os funcionários aquelas carnes mais duras e mais difíceis de serem consumidas. E os caras, com a criatividade de cada um, e que a fome batia, começaram a inventar uma série de coisas. A costela ao fogo de chão, a costela no bafo. E hoje nós vamos preparar a costela. Recheada. Que também vem daquela época lá de trás. E o que nós vamos fazer aqui, Cleverton? Primeiro passo, vamos desossar ela. Tem quantos quilos essa costela, Cleverton? Essa aqui, Sérgio, ela deu mais ou menos 7 quilos, para dar uns 4,5, 5 quilos desossada pronta. E para isso para quantas pessoas? É um tanto bom para umas 8, 10 pessoas, assim, tranquilo. Desossada a costela, e agora? Agora vamos picar os ingredientes. Posso ajudar? Com certeza. Vamos lá. O que eu faço aqui? Quer ir começando pela vagem ou picando os outros? Corta a pontinha aqui? Corta a pontinha. Bom, Cleverton, tudo picadinho aqui. E agora? Vamos temperar a costela. Vamos lá. Primeiro vamos começar a socar no alho. Quanto tem de alho aqui? Aqui tem uma cabeça. Sal a gosto. Sal a gosto. Aqui eu coloco mais ou menos umas 2 colheres de sal, 2,5. Porque o bacon já tem sal também. Tipo assim, a cada 3 quilos, uma colher de sal. Isso, mais ou menos. Agora ele esparrama o alho, o alho e o sal. Quanto tem aí de primeiro reino? É a gosto. Tá. Aí agora vamos começar pela vagem. Já posso pôr também aqui? Pode. Põe a linguiça mesmo? Isso. A madresa. Rapaz, isso aqui não vai ter jeito de ficar ruim, Clever? Não, fica muito bom. E o bacon? E o bacon agora por outro. Gente, tem jeito de ficar ruim um negócio desse? Vai enrolar agora? Agora vamos enrolar. Vamos virar ela. Aí vamos. Tem que ir apertando bem. Para o ingrediente não sair fora. Não sair fora. Mas está muito recheado isso. É, mas ela encolhe bastante. Vai amarrar. Você está usando o barbante duplo aqui? Eu estou usando ele duplo, porque ele é mais fino esse nosso. Enroladinho agora? Só enrolar no celofane. Um papel só? Um papel só. Mais uma folha inteira. Pode pôr ela bem aqui? No começo. Você não passa nada aqui? Eu costumo não. Porque ela já tem bastante gordura e o tempero dela de dentro já vai pegar em volta, porque ela vai praticamente cozinhar nesse papel. Agora amarrar que nem bala, né? E isso. Agora forno. Agora forno. Vamos pôr na assadeira. Colocando aqui. Agora vamos colocar no forno. Quanto tempo? Quatro horas e meia, até cinco horas, fogo médio, não muito alto. Aqui o nosso é a lenha, mas vai no fogo mais baixo um pouco. Depois a gente só põe para dourar. Vamos lá. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. E fica douradinho, né? Fica dourado. Você viu, Sérgio? Que linda. Ô, Cléberton, isso aí é uma decoração que cai bem, né? Além de decorar, não fica uma... O pessoal gosta bastante aqui. Uma batatinha também no forno, né? Também no forno. Ô, Cléberton, dá para a gente ver como é que ficou dentro, né? Dá. Vamos lá. Vamos cortar ela no meio e o pessoal vê. Pelo amor de Deus, Cléberton. Gente, o cheiro disso está demais. Está demais. Gente, agora chegou a hora mais gostosa. Vamos experimentar essa delícia do campo. Vamos. Meu Deus, isso aqui é uma refeição, gente. Cléberton, não sei nem por onde eu começo. Vou começar pela carne aqui. Daqui a pouco a gente fala. Precisa falar alguma coisa, hein? Acho que só de ver a gente aqui cortando e saboreando isso, eu já disse tudo, né? Obrigado. Obrigado a vocês. Você é campeão na cozinha, velho. Até domingo que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém.